Boa tarde, casa da barra, boa tarde, tadinha, tudo bem? Boa tarde, pá. Liga a rádio, foi... Vocês acharam que meu pedaço chegou hoje mesmo, só o dia, tanta coisa. Pau, muita coisa. Caramba, muita coisa acontecendo. Não, muita coisa realmente acontecendo. Deixa eu ir na rádio aí. É mesmo aí, o toque de rádio. Nossa, eu... Desculpa. Oxe, uma hora dessa, nada. Vai ter rádio. Tem rádio, porque tem muito bafão pra contar, viu? Muita coisa acontecendo ali. Gente, já vai ter jogo da Discord, vamos falar com isso. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma oração. É, né? Cantar um louvor. Ficar de mandada. Acontecimentos da madrugada que precisam. Da madrugada? Sim. Sim. Gente, mas já vai ter jogo da Discord hoje. Ah, mas aqui, isso que tá aqui não vai pro jogo da Discord. As pessoas precisam saber o que tá acontecendo. É realmente necessário? É, é muito necessário. É necessário. Diga. Aí eu peguei e ia ser linda dele. Mas ia ser linda. Tá vendo como ele é respeitador? Diga. Diga aí. Não tem que ser romântico. Na verdade, agora dele é o nosso primeiro beijinho. Oxe, não é não. Então vamos começar aqui a nossa rádio fofoca, né, Paquito? E a nossa primeira fofoca é a seguinte, Big King. Roba um zuzuzu no quarto, no quarto que dorme mais gente. E é o quarto, por acaso, que também dorme Eduardo e João Pedro. João Pedro tá aí? Tá lá embaixo. Não tá aqui. João Pedro tá aqui? João Pedro, por favor. Cadê? Tá todo mundo tão soncinho, né? O jogo da discórdia ainda vem, viu? Inclusive, a gente trocou a luta do Popó lá pra quase uma hora da manhã. Tá? A demora é só começar a passar a rádio e pegar fogo. Não, vai pegar fogo não. Vai pegar água. João Pedro, mais próximo, querido. Venha. A demora é só pegar fogo. Terminou a massagem? Ah, que fofo, sente. Foi pra academia. Ah, veio pro resort. Muito bem. Colônia de férias. É isso aí. Vale. Então é isso, né? O quarto que dorme João Pedro e Eduardo é o quarto do Zunzuzu. Porque lá temos duas outras musas, Jolinho. Que é Isa e a Yarla. E aí ontem à noite, enquanto a Yarla se pegava nos dois de baixo do ensalto, Eduardo, Isa se pegava também com o João Pedro. Eduardo, Claudinho. O Eduardo foi entre casais. Em uma cama com a Isa, no colchão com a Isa e ele na cama com a Yarla. Foi entre casais. Mas, Claudio, escuta só essa informação. Soubemos por fontes seguras que Eduardo e Fly já estavam rolando uma coisa assim mais do sentimento, mais sériozinho. Inclusive, estavam marcando viagem, Fly, já pra ir a Manaus conhecer a família de Eduardo. E aí? Emocionada, 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 emocionada. Eu fiquei, sabe, eu não acredito que eu quero saber se você é Chico também. Explica pra gente. Quer dizer, você tava querendo levar a Fly pra conhecer a sua família e tava se enrolando uns mensagens alemão. Eu nunca quis levar a Fly pra minha cidade. Nunca quis levar a Fly pra minha cidade. O que a gente teve foi tipo um lance, tá ligado, mano? Tipo, eu acredito que não é porque a gente tava se beijando. Eu acredito que a gente teve só um lance, entendeu, mano? Entendeu? Eu não chamei ninguém pra minha cidade. E que, tipo, o fato de eu estar beijando ela e postando os stories com ela não significa que eu tô emocionado, que eu tô namorando com ela, tá ligado? Mas foi exatamente isso que chegou até a gente, Eduardo. Inclusive, você negou a Kik, que não dormiu com ela. E todos os dias vocês dormiram juntos. Mas essa questão que a gente não chegou também. E esse problema é de quem? Com a minha mulher? Não é meu problema? Esse programa é de... Não, não, não. Não, não tem problema de... Ah, sim, mas isso aqui é rádio de fofoca. Não, querido, aqui é rádio de fofoca. É nosso problema também. A rádio de fofoca e você está num diário de show. Meu, é nosso também. E tô sentindo, não tô sentindo verdade em você. Tá com a lezinha do mundo. Mentiroso! 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 Então, só pra gente finalizar, Eduardo. Quer dizer que você realmente não tinha interesse em engatar o romance com a Fly. Você tá aqui pra pegar quem você quiser, ficar de boa. Gente, eu acredito que, tipo assim, todo mundo aqui é solteiro, entendeu? E a gente vira com quem a gente quiser, independente de qualquer coisa. E nunca quis ter nada com a Fly. O que a gente teve foi o romance de Casa da Barra, tá ligado? Eu nem sei o que falar. Obrigada, Eduardo. Não tem o que falar. Não, mas Claudinha, as mensagens das madrugadas foram soltas. Por que Vitor Igor chamou alguém pra dormir com ele? Quem ele chamou? Claudinha. Eu soube que foi a Yala, é verdade. Vitor! Vem, Akaya! Vem, Yala! Bora, Cunho! Vem, tá ligado, vem. Você de certeza sabe. É uma beleza, ó. Nossa, é por isso que você é mulher tão desejada, que mulher mais linda do mundo. E ela não foi porque ela... O que foi que ela disse? Porque ela não foi? Eu tô cansada. A Yala, fala que todo mundo quer saber. A gente chamou mesmo pra dormir com ele? Gente, eu contei isso pra uma amiga aqui, sabe? Já espalharam, né? Não foi pra mim dessa vez. Não, foi só pra uma pessoa. Meu Deus, eu já não vou confiar mais. É verdade. Então, posso, posso? Calma, 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 calma. Ó, gente, é o seguinte. Então, pergunta pra ela o nome da amiga que ela contou, porque é bom a gente saber quem é Fausto e quem não é. Fala o nome da sua amiga aí, arroa. Deslocuta. Fofofira! 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 Eu juro, eu juro, eu juro que essa informação não foi eu, não. Não, mano. Eu juro, a informação do Edu foi eu. Lembra a honra. Mas eu, sendo sincero, eu não quero sair com trailer aqui, não. Não foi. Ah! Fico de saquinho. Pra você. Será que eu ia dar, gente? Lembrando que o jornalista, ele não diz as suas pontes, tá certo? Chegou e foi verdade. E agora a gente vai pra outra pauta não menos importante, a gente vai trazer o personagem de João Pedro e a outra personagem que não tá aqui, né, Paula? Mas sabemos que rolam trocas de directs na madrugada. É, o que não conversa pessoalmente, conversa na direct do Instagram. E é verdade que uma musa aí mandou pra você o número do WhatsApp dela? Oxi! Não mente. Fica o nome, Claudio. Mas quem falou isso pra vocês, pô? Não, quem falou a gente não falou. Porque essa coisa não tem base, não. É que é babado e eu, se fofoca aqui. Não, mas foi verdade. Foi verdade? Eu vou falar o nome. Fiquei sabendo que Gabi Martins fica mandando direct pra ele na madrugada. Mandou ele a amizade. Eeeeee! Não, mas é, no teu, até o momento, a amizade, sabe? Ai, senhora. Então, VT, fique sabendo que a Gabi Martins realmente ilusou esses diazinhos todinhos, viu? Gente, na festa da realeza, eu vi o gago com a gaga se beijando. O gago com a gaga? Oxi! O gago com a gaga. Como é que foi isso? Aí, olha. O gago com a gaga. 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 E continua bêbado, né? Fico um gago. Fusado. Fico um gago. Fusado. Fique nervoso, não. É fe, é fe, é fe. Bish. É fake ninho isso aí. Sim. Põe, 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 põe. Põe esse ovo, vai, quando você quiser. Vai. Fique nervoso não Não sei Ontem eu bebi um pouquinho a mais Sim Ontem eu bebi É foi ontem a festa? Ontem eu Não, vamos ritmo Ontem eu bebi um pouquinho a mais Aí eu me sentei ali pra descansar Aí essa gaga veio e sentou no meu colo Você me chamou Você me chamou Você me chamou pra eu sentar no seu colo Eu não me fazer carinho em você Eu tava carente Você me chamou pra eu também Posso dizer? Sim Eu tava lá Eu tava lá sentado no banquinho Você chegou pra me dar carinho E eu já tava bebinho e carentinho Eu não beijei Mas você me tratou bem Eu gostei Então me dá um selinho meu bem E nós estamos aqui com ele Que faz de limão a limonada O Lucas que ontem foi expulso do acampamento Junto com sua parceira Delane E eu vou abrir pra calar pra gente Convidados a dizer Dissemos ontem que vocês teriam direito de resposta aqui na rádio Então quero que vocês falem sobre o convite Vem, 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 vem Vem aguentado Na verdade, peraí A gente ficou se culpando Porque de fato a gente foi muito vândalo Tanto eu quanto a Delane Foi uma atitude feia Foi não É porque a gente aprende desde novo Que quando dá no lado Ela tem que bater no outro pra se defender E se você não se defende Aí a gente aprendeu sempre isso A gente se defende logo Mas a gente errou Mas melhor do que é assumir o erro Melhor do que ocultar o erro é assumir E a gente tá feliz porque Nós assumimos o erro Mas tem pessoas que também deveriam vir embora Junto com a gente E não vieram embora Que fizeram coisas erradas E talvez muito piores que a gente A Perla foi uma delas Então A Perla foi uma delas Que era pra ela ter vindo também Então o que é não? Ô Luiz Ô Luiz Eu amo a Emely Mas a Emely também A Emely errou também Era pra ter vindo embora Inclusive a Emely Eu preparei uma punição Tá? Inclusive referente a isso E aí eu vou dizer no jogo da discórdia Pronto E elas erram também Tanto a Emely quanto a Perla E outra coisa pra ele Eu não sei se eu posso falar Um bafão de um dos aposentadores Mas é o seguinte Enquanto a Gabi Martins É o João E quer o VT O Paulo disse que o VT É o homem que mais atrai ele E tá louco pelo VT Eeeeee Você falou pra mim Que o VT é o VT é o VT Salto e salto Salto e salto Você falou pra mim Quebrou a raiva Cadê a música? Queimou o carro Eu posso falar também Eu posso falar também? Errei Fui mula Até mais tarde no jogo da discórdia Depois tem luta livre com o Popó de Freitas Se o avião nem chegar Que param todos os aviões do Brasil Tava vindo O avião tá Ai O pai esquece O pai tá estourado Eiii Aqui tá pegando fogo Hein Pelo amor de Deus Eu Eu como Comunicador Adorando Não só isso do fogo Mas todo o humor Que essa galera tá trazendo Todos os memes Que viralizaram Durante essa semana Então não adianta Você me dizer Só tem baixaria Porque você sabe muito bem Que não Mas a baixaria faz parte Faz parte da minha vida Da sua Do seu vizinho Tem gente que é mais chique Aí faz a baixaria Bem calatinha Mas essas são as cores, tá? Porque essa Meu Deus do céu Entendeu? Essas que não gritam Essas que são sofisticadas E que não podem vir uma gritaria Hum Tenha medo dessas Mas essas que gritam Que já expõem o que são Cuidado Então é isso Isso aqui retrata Eu quis criar aqui Dentro desse universo Assim como na vila A sociedade brasileira Porque se você olhar Pra cada uma dessas pessoas A gente tem de tudo Do rico ao pobre Do educado Ao que grita Do porco Ao limpinho Então tem de tudo Mas se você gosta